Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Aprendemos Juntos. E no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica super rápida e prática pra você que tem um televisor da Samsung e possui este tipo de controle remoto. Caso o controle remoto não esteja mais funcionando no seu televisor, mas você tem certeza que ele ainda está bom, por exemplo, você vê a luzinha do infravermelho quando você vai fazer o teste e você não deixou ele cair, nem fez nada parecido, pode ser que por algum motivo, às vezes é raro acontecer isso, o controle tenha despareado da sua televisão. Você sabe, quando você faz a primeira configuração na televisão, você pareia o controle remoto que vem na caixa com a sua TV com o televisor. Então, nesse caso, pode ter ocorrido do controle ter perdido a conexão com a TV. E pra você retomar essa conexão, ou seja, pra você sincronizar o seu controle remoto novamente com o seu televisor Samsung, há um truque. Você vai ter que fazer o seguinte, não vai aparecer nenhuma mensagem nem imagem na tela. Você vai pressionar o botão de voltar, juntamente com o botão de play e pause, os dois ao mesmo tempo, por três segundos. Você vai ficar pressionando por três segundos e soltar. Feito isso, a sua TV vai sincronizar novamente com o seu controle remoto. Você viu aqui no fundo que o vídeo que estava rolando pausou isso porque este controle remoto já está sincronizado com o meu televisor da Samsung. Mas isso pode resolver o seu problema de desconexão do seu aparelho de controle remoto com o seu televisor Samsung. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!